Salve, galera! Vamos começar mais um vídeo aí pra aprender um pouquinho sobre o período composto. Queria lembrar, né? A gente vai começar a falar de orações coordenadas, orações subordinadas. Pô, você tem que dominar isso aí. Quando a gente fala em orações coordenadas, a gente vai explicar e mostrar quais são essas orações coordenadas. A gente também vai falar daquelas orações subordinadas. Lembra aquele nome horrível que a gente aprendeu quando a gente era moleque, né? Quando a gente era menina, lá na nossa infância, que a tia Mafalda, a tia Gertrudes explicou. Pô, oração coordenada, assindética, assindética. Ó, a gente já tem um preconceito desde lá da nossa infância, da nossa alfabetização. Sobre ser um tema super difícil, sobre ser um tema que a gente não tem, talvez, tanto domínio pra se falar. Ó, aqui no Trilhante a gente vai tentar desmembrar tudo isso e tentar facilitar pra você. Pra sua escrita, pra sua coesão textual, mas principalmente pros nossos concursos, né? Pras nossas provas, pra mostrar que isso aí é totalmente possível e que não é um bicho de sete cabeças. Vamos começar? Ó, a gente vai começar falando da diferença entre coordenação e subordinação. Eu queria lembrar com você. Quando a gente fala em oração, sempre tem que ter verbo. O sentido de falar de uma oração é ter verbo. Se tiver verbo, nós estamos falando em oração. Quando a gente fala em oração coordenada e oração subordinada, aí que entra uma diferenciação semântica. O que eu quero dizer com isso? Uma diferenciação de sentido. Então, vamos lembrar. Eu falo em oração, tem que ter verbo. Vini, mas o que será que é um período, então? Um período vai ser da letra maiúscula até o ponto final. E dentro desse período tem que ter pelo menos um verbo. Portanto, período, letra maiúscula até o ponto final. Se tiver um verbo, vai ser período, tem sentido completo. Isso é a explicação da linguística. O que eu queria que você guardasse? Ó, vamos ver se dentro dessa estrutura, da letra maiúscula até o ponto final, se tiver um verbo, tá tudo certo. Vamos dar uma olhada no primeiro exemplo? A menina comprou chocolate. Ó, comprar é uma ação, comprar é um verbo. Então, a gente tem sentido completo, legal, e tem um verbo, caracteriza período. Legal? Ó, o período que tem um verbo, eu vou chamar simples assim. Período simples, período com um verbo só. Não tem muito o que se fazer, galera. Num período simples, a gente analisa um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, um predicativo do sujeito. Todos aqueles nomes que causam um pouco de medo, mas que a gente consegue dominar. Período simples, período com um verbo só. Quando a gente fala num período composto, pelo menos é um período com, vai, composto dois ou mais verbos. Aí, no período composto, a gente vai falar no período composto por subordinação ou por coordenação. Vamos dar uma olhada no nosso segundo exemplo? Quando a gente fala assim, saímos de manhã e voltamos à noite. Ó, sei lá, saímos de manhã e voltamos à noite. Saímos um verbo, voltar outro verbo. Por exemplo, a gente tem dois verbos. Portanto, a gente tem dois períodos, justamente. Se a gente tem dois períodos, não é mais um período simples, né, galera? É um período composto, porque a gente tem dois verbos. Qual que é a ideia de a gente falar desse período composto? É te mostrar que quando a gente fala, saímos de manhã, legal, você aí que tá me ouvindo, você consegue entender. E se eu falar assim, ó, voltamos à noite? Também você consegue entender. São orações independentes. Por isso que a gente vai chamar período composto, dois ou mais verbos, mas por coordenação. As duas orações, você consegue entender. E aí, no nosso terceiro exemplo, a gente já tem uma diferença, né? Se eu falo assim, ó, não fui à aula porque estava doente. Quando eu falo não fui à aula, eu tava doente, é... Esse estar doente, a gente não entende se a gente não falar por que que na realidade eu não fui à aula. Eu ligo esse não ir à aula com esse por que estava doente. Ó, se eu chego e falo assim, não fui à aula, você entende? Entende. Mas e se eu falo assim, ó, eu tava doente? Esse estar doente, se eu chego e falo do nada, você não consegue entender. Então, sempre eu tenho que pensar. Eu tenho o verbo? Tenho. O verbo ir. Não fui à aula. Eu tenho outro verbo, estar doente. Esse por que estava doente, a gente não entende se eu não vincular a outra oração. Portanto, uma oração, porque estava doente, se subordina à nossa primeira oração. Não fui à aula. Por isso é um período composto, eu tenho dois verbos. E é composto por subordinação, porque obrigatoriamente eu não consigo entender se eu chegar e não tiver uma oração principal, que é não ir à aula. O nosso quarto exemplo, e não menos importante, são construções que a gente faz dentro do nosso texto dissertativo, dentro dos nossos artigos científicos. Quando, na verdade, a gente constrói um texto com coordenação e com subordinação. Períodos que tem os dois. Então, vamos dar uma olhada. Fui à escola, busquei minha irmã, estava esperando. Quando eu falo não fui à escola, se eu só falo isso, ó, não fui à escola, você entende? Entende. Se eu falo assim, ó, busquei minha irmã, você também consegue entender. Mas se eu chego do nada e te falo, ela estava esperando. Na verdade, fica meio estranho, né, que estava esperando, quem que será que estava esperando, será que é ela, será que é ele. É, na real, uma oração perdida, né, galera? É uma estrutura perdida. Período composto, a gente tem três verbos. Vamos dar uma olhada? Fui à escola, o verbo ir, fui. Fui, busquei, o verbo buscar, e o estar, né, que é o estava. Três verbos, a gente tem um período composto. Eu falo período composto no fui à escola. Busquei minha irmã, período composto por coordenação. As duas orações, os dois verbos, você vai entender. E a última estrutura é que estava esperando. Essa estrutura não é mais coordenada, ela passa a ser subordinada. Todos os nossos textos são assim. Estruturas com coordenação e subordinação. A gente subordina uma ideia à outra oração, à outra estrutura. Por mais que seja difícil, galera, a gente perceber que é um período composto porque tem mais de um verbo, é coordenada porque as duas primeiras a gente entende, e é subordinada porque fica vinculado à segunda oração. A última oração fica vinculada à segunda. Portanto, galera, a gente tem que ver que agora o nosso estudo vai ser passo a passo. Primeiro as coordenadas, depois as subordinadas, para a gente conseguir assimilar tudo isso aí. Beleza? Galera, a gente agradece mais uma vez. Valeu.